Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Baile do Capiroto, eu sou Igor Giroto e hoje, como sempre, episódio especial pra caralho, convidado especial, certo? Mas antes de tudo, protocolo de sempre, então se inscreva no canal caso você não seja inscrito, dê seu like, comente aí sobre esse tema maravilhoso aqui, que no caso são regravações, sobretudo as regravações aí dos Cavaleira, com Bestial Devastation, Morbid Visions, caramba! Hoje eu tô empolgado, moleque! Estamos aí também com a pré-venda do bailinho, né mano? Tá rolando uma pré-venda da camiseta O Profeta, só que na sua versão manga longa, e também os gorrinhos do baile aí em três cores, então entre lá em bailedocapiroto.com.br e adquira o seu Mesh, né? E fortaleça aí nessa pré-venda que vai ser super importante pra nós aqui, beleza? Estamos no Twitter, no Instagram, e também eu tenho um rolê aqui pra divulgar rapidão, que vai ser um rolê aí que a Off The Rails, junto com o Fenda ali, tá agilizando, que vai ser com Vantas, Enigma X Máquina e Lótico. Nossos amigos aí vão tocar lá no dia 12 do 8, né? Lá no Fenda, 315 às 19 horas, certo? Então, colem lá, prestigie, né? Entre no Instagram aí da Off The Rails ou da Lótico, das bandas aí, né? Da Enigma e do Vantas também, pra saber aí como garantir o seu ingresso e tudo mais. Eu também vou deixar essas informações aqui na descrição, mas se quiser colar lá pra dar uma moral, é isso, certo? Recados dados, já falei demais aqui. Luiz, como é que você tá, meu querido? Falei de noitinho, firmeza, estamos de volta aí na nossa casa, no bailinho, né, cara? Ficamos aí numa tour aí. A gente fez uma tour no Sena, né, mano? Fez uma tour no Sena lá, né? Então, agora voltamos de novo, de volta pra casa aqui, com o bailinho, depois de um último episódio muito especial aí, né, que foi nosso primeiro episódio presencial. E pode ficar tranquilo, galera, que terão próximos aí, então aguardem os próximos episódios aí do baile. Então, eu e o Girotinho vamos estar de voo. Em algum momento vamos estar de novo gravando junto, então, muito obrigado aí pra todo mundo que apoiou, foi um puta episódio legal. Galera, deixou vários comentários bacanas lá, compartilhou, engajou legal, beleza? Então é isso, Giroto, mas estamos aqui pra falar agora desse... desse tema aí, né, que são os Irmãos Cavaleiras e regravações, se são necessárias, se não são, como é que é. E, cara, e pra gente estar aqui, nada mais do que, tipo, um baita convidado. É a primeira vez que eu consigo gravar com esse cara. Tipo, a gente tá perigando gravar a Mocota também, já sei lá. Fazia tempo, viu, que eu queria. É, é verdade. Estamos aqui. Então, estamos aqui, cara, pra quem a galera aí, o Old School do Canal Sena aí, com certeza já deve reconhecer, mas pra quem não é aqui, estamos aqui com o Vini, cara. O Vini aí, que é um, além de um baita músico, um baita professor, é um baita... Todo de cena, é empresário, é músico, é modelo, é tudo, tá ligado? Rico pra caralho. É, tá ligado? Só os homens, só os mega empresários do Metal. O Andergrad, é isso aí. Fala aí, Vinão, beleza, cara? Seja bem-vindo ao bailinho aqui, cara. E aí, galera, beleza? Pô, Vinícius, né, pra quem já viu no Sena, naquelas doideiras de drops maluco lá, né, pô, maior prazer estar aqui, cara, maior honra receber esse convite. Baile do Capiroto, sempre seguir, né, sempre curtir as coisas que eram feitas lá desde os primórdios até hoje em dia, né, gosto pra caramba, assim, da proposta e tal. Pô, gosto de vocês pra caralho também, né, é uma relação meio afetiva de longe, né, quase um web namoro, assim, né. Total, total. É, velho, então, assim, é muito bom, cara, é muito foda estar aqui, velho, falar dessas doideiras aí, e eu vou estar pagando de fanboy aqui, foda-se, né. É isso aí, cara. Se não for pra pagar de fanboy aqui, então, cara, não tem lugar melhor, aqui é o lugar pra isso mesmo, cara. E igual você falou também de web namoro aí, cara, espero que também, só rola o web namoro, não tem nenhum web corno aqui, então. Bom, o web é foda, né, cara, o negócio da confiança é outro nível, cara. Exatamente, cara. Mas é isso, né, então, João Tivão, você já deu uma linha aí, né, do que vamos... do nosso tema, né, e assim, o que a gente vai começar falando aqui do... Já vamos falar direto aí do... dos irmãos cavaleiros aí, Dô? É, a gente... é... vamos falar aí coisas que a gente ouviu aí recentemente, né. Ah, é, é verdade, esqueci, pessoal, desculpa, tem esse tempo também. É, já estou pulando uma etapa, então temos aqui o... vamos falar do... coisas que estamos ouvindo aí, cara. É, nos últimos dias aí... aí eu queria começar com o Vini aí, né, mano? Vini que tem o selo aí, né, com a Vertigem, Berra lá na Bicho Orgânico e tal, o que você tem pra contar pra nós aí, mano? O que você tem ouvido? Ah, cara, assim, eu... eu entrei numa imersão do último lançamento, que foi o Kras. Boa! Né, chegou pra gente, a Vertigem participou, né, e... e porra, aquilo ali é um absurdo, assim, produção foda, música foda, banda foda, e cara, não tem nem o que dizer, assim, escutei pra caralho, né, e eu tô escutando Nervosa, cara, time Nervosa, é isso, cara, empolgadíssimo. Cara, desde o Perpetual Kales, essas duas últimas músicas que lançaram, tava até falando aqui, videoclipe, botas, andadas em câmera lenta, meio do mato com riacho, é isso. É, puta Vizu, né, mano, no clipe, né, cara? É, cara, porra, o show do Vakim foi legal, então, assim, pô, escutando Nervosa pra caramba também, assim. É, eu perdi o show do Vakim, cara, tipo, quando eu cheguei lá, a transmissão já tinha acabado já, tá ligado? Mas eu tô feliz que essa formação do Nervosa aplica no vocal, pô, melhor coisa que ela fez, assim, sinceramente, tá ligado? Desde a ruptura ali, cara, ela pegar pra fazer o vocal, tocar guitarra base ali e chamar uma pessoa pra fazer solo, pô, perfeito. Eu acho que agora... Incrível, incrível. Encaixou, assim, e parece que vem um disco muito bom, né, mano? É, eu tô esperançoso pra esse disco, cara, duas músicas que saíram, eu gostei pra caralho, assim, tal, né, e as artes bonitas também, né, o Alcides tá fazendo as artes também, né, cara? Sim, verdade, bem lembrado, é o Alcides, né, cara? Deixou a coisa mais visceral, assim, tal, gostei, gostei, tô na esperança. E você, Lu, o que você tá ouvindo aí de Chuggy Chuggies? De Chuggy Chuggies, cara, pior que de Chuggy Chuggies eu estou devendo, velho. Não, eu falei zoando. Não, 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 mas eu, é... Cara, eu tô preso, na verdade, em dois discos esses últimos dias, né, cara? Eu estou preso num... Primeiro que eu preciso falar do novo do... Uma banda aí chamada Johnny Boot. Johnny Boot, né? Pra quem não sabe aí, tipo... Mano, assim, basicamente pra quem curte, tipo, Ever Time I Die, Norma Jean, Essas bandas doidonas aí, né, cara? Vai pirar, mas assim, eu acho que eles têm um diferencial, porque eles não chegam a ser aquela coisa muito esquizofrênica, por exemplo, igual o Dilliger's Can't Be Plane da vida, ou coisa assim. Eles têm uma pegada mais, assim, tipo, mais pé no chão, né? Tipo, até com momentos até um pouco pop, assim, com os vocais mais limpos, tal, com uma linha até, tipo, como eu falei, né? Tipo, de uma coisa mais mainstream, só que ao mesmo tempo muito pesado, cara, com as guitarras muito extorcidonas, assim, né, cara? E eles... E assim, cara, eles são foda pra caralho, assim, eu... Eu já acompanho eles já desde o primeiro EP deles, assim, eles estão... Esse, se não me engano, eu acho que é o segundo full deles, né? E, pô, cara, é foda pra caralho, assim, então eu não falei, se você curte Norma Jean, Ever Time I Die, é... Até, tipo, tem uma outra banda que eu curto muito, assim, que é dos anos 2000, chamado The Blade também, pra quem curte também, é... Mano, é muito a cara desses caras, o som desses caras, tipo, uma coisa meio fora, tipo, meio... Tipo, muito quebrado, com muitas variações na composição, só que, assim, como eu falei, com momentos pesados, com momentos mais pops, assim, É, não sei falar, cara, é, tipo, é sensacional, escutem lá Johnny Butch, essa banda do caralho, e é uma outra que eu tô ouvindo também, é uma banda chamada Dewin, né? Dewin... Dewin, D-W-E-T-H-I... Alguma coisa assim, é, tipo... Ah, Luiz, é só coisa estranha, velho. Não, eu tô... Tá sempre bugando a minha cabeça. Eu vou lembrar disso aqui, cara, quero escutar, mano. É, então, não, eu vou, depois eu te passo o link, ô Vini. É, pô, cara, adoro... É, assim, essa banda é uma linha mais, tipo, post-hardcore, só que com muito momento, tipo, match rock, assim, né? Ou seja, aquelas guitarras todas, tipo, cheias de notas, tipo, desconexas, assim, né? Só que com um vocal, assim, até meio, tipo, não tem berros, ainda assim, é uma linha mais melódica e tal, mas com essas variantes, assim, que eu acho muito legal pra quem curte, tipo, banda igual, tipo, Saonce, Circa Survive, é, Dance Gavin Dance, é... Puxa, cara, e banda dessa linha, assim, mano, vai pirar muito, só que muito mais bem tocado, assim, animal, assim, é um... The Fault of Troy também, pra quem curte The Fault of Troy também, vai pirar nesse tipo de som deles. É... Mano, é, assim... E fora, assim, que os caras é mó nerd, assim, mó nerdão, tá ligado? Tem uma... O primeiro disco dos caras tem o nome da... O nome do disco é uma música... É uma cidade do Pokémon, tá ligado? Nossa! É, tipo... É, tipo... É, o nome de uma... Palette, Palette, né? É, tipo, é uma cidade do Pokémon, e esse segundo disco agora tem uma música que se chama Digi Device, assim, né? Que é o... É do Digimon, tá ligado? Então... Vai ter um feat da Angélica, tá ligado? Mano, é bem isso, assim, cara. É... Cara, eu não sei, velho. Esses discos me segurou, assim, que eu tô... Que eu tô preso neles já é uma cota, já, assim, desde quando eles saíram, né? E... Bom, e tem outro também, que foi uma surpresa também, que saiu meio que de última hora, assim, foi o novo... Foi um EP do Apex Twins, né, cara? Que... Do Apex Twins aí, que saiu também, tipo, meio de sopetão, que eu também peguei pra ouvir, assim, esporaticamente escuto. Mas esses dois, o Johnny Booth e o Dewey, pra mim, são as bandas que estão aqui na minha playlist e não tá saindo tão cedo, não, cara. Boa, boa. Bom, vou dar meus dois centavos aqui. É... Cara, eu escutei o disco recente do Demi Youth, que é o Descendants... Descendants... Não, qual que é? Descendants Into Disorder. É... Pô, achei legal... Pô, trechão aí, né, cara? Estilo anos 80, assim, bravo pra caramba. Fico feliz aí dos meninos tá... tá produzindo coisa, tá ligado? Demorou, mas saiu. É, demorou, mas saiu. E, pô, eu gostei, cara. Gostei pra caramba. Legal. Explica o que é o Ride the Lighting deles. O Alvo Azul com o Raio. É, é verdade. faz sentido, faz sentido. O Elton chegou pra mim esses dias no rolê, né? A gente se encontra em tudo que é canto aqui, né? Ele, pô, cara, é o Ride the Lighting do Demi Youth. É, o Demi Youth. Segundo disco, capa azul, raios. Ótima referência, ótima referência. Boa, boa, boa. Boa. É isso aí. O Fossilization, cara, lançou um single aí, mais um single esse ano, que é o Oracle of Reversion. É, muito bom também. Gostei pra caramba, assim, é, tô ansioso aí pro trampo novo do, do Fossila. E a, a última indicação, é, eu descobri essa semana, assim, é, inclusive foi o Lucas aí, um beijo pro Lucas, que indicou o Outlaw com Reaching Beyond Açaia. Black Metal aí, brabo. E, discão, cara. Black Metal com melodia, assim, cara, puta, muito bom, mano, muito bom mesmo. Acho digno. Black Metal com melodia. É, é bonito, cara, é da hora, é muito bom. Então, escutem lá o Outlaw com Reaching Beyond Açaia. Isso. Certo? É, só, só que eu esqueci de dar o nome dos discos que eu estou ouvindo, a do, é Dueling, o nome da banda, né, D-W-E-L-L-I-N-G-S, Dueling. Nossa. É. E o nome do disco é Little Garden. Eu já esqueci tudo, mano. É. Eu vou deixar na descrição aí. É. É Little Garden. E o nome do primeiro disco se chama Lavandertown, que é o nome que eu, é o nome do dançado de Pokémon. Se eu me engano, acho que é a cidade da Samara, tá ligado? Aí é, aí o, e o do Johnny Butch, o nome do disco do Johnny Butch é Moments Elsewhere, Elsewhere, né, Elsewhere também. E então tá aí os meus dois discos mais ouvidos na semana. Boa, 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 boa. Massa. Então vamos lá. Antes de, a gente obviamente tá aqui pra falar de regravações e tudo mais, sobretudo, né, as regravações aí que os irmãos Cavaleira, né, fizeram, né, do Morbid, do Bestial. Mas eu queria saber de vocês, assim, se tem algum disco que foi gravado que vocês gostam, que se vocês não gostam, né, o que vocês acham dessa, dessa questão, né, de regravar coisas antigas, é tipo, é tentar, ó, já vi ali, de, você acha que é uma tentativa ali de farmar uma parada que tá lá atrás e falar assim, ah, pô, acabou a criatividade, vamos regravar, ou se não, se é algo realmente genuíno, tem coisa que merece realmente ser gravada por uma questão técnica da época, etc, etc. Então, eu queria saber a opinião do Vini, aí, o que ele acha disso tudo, aí, e depois no final indicar alguma coisa legal. Indicar que passou aqui. Que já passou aí, né, mas quem tá ouvindo nesse Spotify não viu. Não, não viu, você não viu. Mas saberá aí. Cara, é complicado, porque, eu vou falar, eu vou jogar uma real pra vocês, eu já sou meio tiozinho, né, eu tenho 38 anos já, mas, são discos, tipo esse dos Cavalera, né, do Sepultura com C, que... Sepultura com C, é foda? Não, essa é a melhor coisa que já veio da minha cabeça nos últimos milênios. Caralho, mano, eu vou usar muito isso. eu vou usar, eu vou usar. Viúva, pra quem é viúva, essa é uma boa pedida. Mas, é, eu olho com um lance meio esperançoso, sabe? Porque, são discos, tipo esse do Sodom que passou aqui, que eu não curti na época que saí. Né, a minha relação com esse tipo, com esse tipo de metal, ela foi adolescente, assim e tal. Né, já tava no boom do Roots, por exemplo. Na MTV, aquela coisa toda, por exemplo, o próprio Sodom, que eu fui conhecer recentemente, né, e tiveram outros aí que rolaram outras regravações e tal, mas eu acho que, eu acho válido, sabe? No sentido que pega a galera nova, tá ligado? Porque a galera nova, ela é mais criteriosa com o som, apesar da, tem gente que reconhecer esse som cru, né, traz muito do contexto da época, isso é um registro histórico, né, cara? Eu falo aqui até como, como professor de história, assim e tal, não tem como você apagar aquele registro, né? Então, o que a galera tá fazendo é refinar, né, pra um contexto mais recente, assim e tal, de qualidade melhor, né, de até mesmo mostrar como é que está sendo tocado em turnê, né? Eu acho isso muito legal, porque muitas das pegadas dessas regravações é como as bandas estão executando essas músicas também e tal, então, e se tá incomodando a galera, eu acho massa, velho, qualquer coisa, cara. Eu lembro que saiu essa notícia da regravação dos Cavalera, maluco, era gente assim, porra, vai ficar uma merda, porra, vai ficar muito modernoso, porra, botou na mão de brinco, vai ficar equalizado, eu, é, tu, você foi uma dessas pessoas. E aí, não, gente, não vai, já pensou, tava todo mundo pensando que o Bechal Devastation ia soar igual o Opeth, mas eles chegavam lá, é, tu sabe, aquela coisa cleanzona, assim, né? Então a galera já esperava um Troops of Doom já pra ter um treco, assim, na hora de escutar e tal. Mas, mas eu acho válido, cara, eu acho válido as bandas pegarem seus clássicos e tal, não exagerarem ao ponto de que algumas bandas fizeram isso, né, de forma meio bizarra, né, mas, é, é legal, é massa, eu acho que a banda pode fazer isso, assim, tranquilamente, véi, acho legal. E o disco que você trouxe foi o, essa regravação do Sodom. é, os 40 anos do Sodom, né, o 40 Years at War, né, botar bem aqui que eu fico perto desse aqui, capa zona do, como é que é, é Eleanor Cantor, se eu não me engano, o nome desse artista, cara. Sim, sim, eu acho que é um absurdo, é o mesmo do... É que é o que fez as Cavaleiras, ele mesmo. É, é o cara que a galera tá pegando pra fazer capa foda, né, cara. fez SoFly, fez Crisium, Hit Eternal, tá trampando pra caralho, é, Halloween, Halloween também, se eu não me engano. o Testamento foi também dele, Gaéria, nossa, Gaéria, boa. É, Gaéria também, verdade, o Limbo, é, o Limbo ele que fez. E é absurdo, assim, eu comprei esse box aí dos 40 anos do Sodom e quando eu escutei, foi sem querer no Spotify, tipo, acabou o M16, que eu adoro esse disco, o M16, né, guerra da hora, guerra sempre, né, na palma, aquela coisa toda. E aí começou a tocar Spectral Voice, só que numa pegada diferente, ué, bem gravado pra caralho, eu falei, essa música não é bem gravada, né, e aí eu fui olhar no Spotify, e eu falei, ué, o que que é isso, 40 Years at War e tal, aí eu fui atrás de ver, e cara, escutei tudo, eu falei, meu irmão, pra mim foi uma das melhores coisas que o Sodom fez, cara, muita gente sentou a lenha no Sodom, eu vi muito review, dizendo, vocês estragaram tudo, né, aquela galera mais, mais fanzona, né, e tal, mas cara, eu achei primoroso, velho, ficou tudo, tudo certo, cara, nesse disco, assim, o que eles fizeram, e porra, e é o que tá sendo executado ao vivo, assim, e não são músicas conhecidas, eles mesmos falam isso em entrevista, né, a gente quis pegar B-Side, a gente quis pegar música que a gente nunca tocou ao vivo, pra gente poder tocar, né, eles pegam aquela fase bem em The Sign of Evil, né, Persecution Mania ali, tipo, bem os primórdios mesmo dos caras, assim, né, é, e é legal, e é uma puta de uma edição linda, num box com livro, com pôster, card autografado à mão, tape, CD, é, só faltou abrir e explodir, assim, tá ligado, um napalm na sua cara, um napalm na cara, vem ver uma bomba mesmo, uma granada, tá ligado, é, pra você tirar com a boca, assim, puxa aqui, né, pra ter a experiência completa, é, cara, é isso, assim, então, o meu preferido dessas regravações, indiscutivelmente, né, o disco dos Cavaleri ainda chegou aqui em Fortaleza hoje, mas não aqui em casa, mas, é, o meu preferido desse de regravação é esse do Sodom, com certeza, super acertado, foda, boa, 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 e você Lu, qual que é a sua relação aí com esse lance de regravação, o que que você acha, e aí, manda a braba, assim, cara, eu já, eu já sou, eu, vocês estão me ouvindo, só uma coisa? Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo, não, cara, eu só tô preocupado, qualquer coisa corta isso aqui, eu só tô preocupado, porque eu tô percebendo que a minha, o meu bagulho aqui, do áudio, não tá, não tá saindo nada, tá, tá, tá só a linha reta, não, pra mim a sua track tá, tá, tá de boa, pra mim também, a minha, a minha ela tá com menos oscilação, mas, tá rolando, vocês estão ouvindo, né, não, não, desculpa, cara, que eu realmente só fiquei preocupado, porque eu repercebi isso agora, e eu falei, puta, só falta ter perdido tudo, tá ligado? Não, 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 manda a brasa aí, que tá, beleza, é coisa do dubla, é verdade, então, mas, então, voltando aí, que o Vini falou, cara, minha relação já é o contrário do que o, do Vini, tá ligado? Eu acho que regravações, na grande maioria das vezes, é necessário, e quando rola, é pra pior, tá ligado? Tipo, não me, assim, cara, longe de mim ser purista, tá ligado? Tipo, longe de mim mesmo, assim, eu nunca fui desses caras puristas, de, não, tem que ser, sabe? Tipo, cara, longe de mim disso, pelo contrário, eu gosto muito, quando as bandas mudam a sonoridade, se for pra uma coisa melhor, ok, eu acho super válido, eu acho super necessário, ainda mais bandas que tem, uma longevidade, né, como tipo, igual do Sodom, 40 anos de banda, e coisa assim do tipo, tá ligado? Eu entendo, eu acho necessário, porém, cara, eu acho que alguns casos, assim, na grande maioria das vezes, eu acho, tipo, desnecessário, tá ligado? Parece, às vezes, é uma coisa só, tipo, de ego da banda, assim, de, ah, e se eu pegar aqueles sons lá, e regravar agora, tipo, do jeito que eu quero tocar, e que não sei o que, e eu acho meio, assim, sei lá, tipo, pode ser bem chita da minha parte, mas, assim, às vezes, eu vejo como um desrespeito aos fãs, tá ligado? Tipo, aos fãs, aos fãs, que acompanham eles desde aquela época, tá ligado? Tipo, porra, cara, tem uma galera que gosta de vocês desde aquela época, tá ligado? Tipo, ah, a gente tá se preocupando com o pessoal de hoje, não sei o que, mas, cara, a galera que tá lá, tá, tipo, mano, ainda tá consumindo os bagus antigos seus, tá ligado? Então, eu acho que em alguns casos, assim, tipo, eu vejo muito como um ego trip dos caras, assim, de achar que, não, vamos fazer melhor, ou então, por caçar níquel mesmo, assim, tá ligado? Tipo, de, sei lá, eu já vi uma, assim, eu fiz umas pesquisas de uns caras que, em alguns casos, eu vi uma parada que, assim, mano, lá nos anos 80, começo dos anos 90, tipo, quando as gravadoras eram muito grandes, né, tipo, mano, muitas bandas entravam em umas furadas em relação ao contrato, ligado? Tipo, por exemplo, Catá fazer um contrato com uma gravadora lá, tipo, ah, não, a gravadora falou, ó, a gente vai dar aí pra você, a grana, pra vocês gravarem o disco, lançar, não sei o que, beleza, só que o que acontece, eles faziam uns contratos que, assim, que, todos os direitos de royalties, daquelas músicas, iriam únicos principalmente pra gravadora, e às vezes o que acontece, às vezes os caras tão nessa, assim, tipo de, sei lá, às vezes tem banda que nem tá tocando mais, os caras não tem dinheiro pra, tipo, não recebe as coisas dos bagulho antigo dele, porque ele tá com as gravadoras, tá ligado? E aí eu já vi uma relação, assim, tipo, de algumas bandas, eles regravam alguns discos clássicos, porque na regravação, aí o direito é tudo zero, então tudo que vem da regravação, fica pra banda, tá ligado? Então, às vezes tem essa relação, né, não sei se, provavelmente não deve ser todas que fazem isso, mas eu já vi alguns casos que rolou isso, tá ligado? Dos caras regravar, porque os direitos tá com a gravadora, não conseguiram pegar de volta, então eles, mano, vamos lançar o disco, a gente regravando eles, e tudo que sair agora, a gente, tipo, que ganha da regravação é nosso. E, e assim, no meu caso, assim, por exemplo, uma banda que eu curto muito, assim, uma banda ali dos anos 2000, ali, né, cara, que da época que virou ali, começou a estourar, sei lá, do Metalcore, pra mim, uma banda chamada Age Visions, tá ligado? É uma banda que, assim, começou bem no underground mesmo, mas eles conseguiram sair da bolha, e, mano, foram em festivais grandes e tal, assim, a partir dos anos, tipo, eles abriram muito, tipo, era banda que tocava junto com a VG Sevenfold, banda de Forma Valentine, Trivium, e bandas assim, tá ligado? Eles conseguiram sair da cena do underground, e conseguiram ir pra uma cena mais mainstream. Entrou na, entrou naquela bolha do E, coisa assim, né, tipo, My Chemical Romance, Fall Out Ball, essas coisas. Mas, porém, os primeiros discos dos caras são mega pesadão, uma referência do Metalcore. O primeiro guitarrista deles é o cara que depois, tipo, montou, iria montar o Bling Thru, que é uma outra banda referência, fodida, no Metalcore dos anos 2000. E aí, eles tinham um disco que é seminal pra mim, que chama Vanity, tá ligado? Eles lançaram um disco em 2002. Mano, um dos discos que são mais escudos, assim, sei lá, foi um dos primeiros discos que eu ouvi, na época, eu pirei, eu curti muito, assim, eu sou pesado, visceral pra caralho, tipo, uma timbrage muito única. E aí, eles anunciaram que pra uma edição de 20 anos, né, desse disco, né, do ano passado, eles iam regravar o disco. Tipo, do nada, sem necessidade nenhuma. Tipo, vamos regravar esse disco, porque a gente quer, tá ligado? Você tinha comentado disso em off, assim, né, mano, pra mim, eu falei, mano, o que uma banda que o original é 2002? Então, eu falei, por que a banda vai regravar um bagulho que já foi gravado? Porque a gente tá aqui, muito entre aspas, dando uma desculpa do tipo, mano, anos 80, podreira, não tinha equipamento, principalmente a gente aqui no Brasil, equipamento podre, produtor que não sabia gravar, mesmo os gringos lá, que estão mais acostumados também, tem um monte de gravação tosca, assim, por conta de verbo e tal, né? Aí eu me pergunto, por que uma banda que lançou um disco em 2002, onde, tipo, a tecnologia já é, né, tava acessível ali, pra esse tipo de trampo, né, o que que levou os caras a regravar, assim, você sabe, mano? Não, cara, sempre eu... Tipo, ah, não tanquei e vou regravar. Vamos comemorar, né? Tem detalhe, tipo, e não é nem disco, sei lá, os primeiros é um disco dos caras, tem dois discos anteriores, os caras que é muito mais tosco que o Vanity, que eles poderiam ter regravado, ter uma desculpa melhor pra ter regravado, e eles regravaram, tipo, sei lá, era tipo o Sepultura resolver gravar o Causey D, tá ligado? Tipo, do nada. Vamos gravar o Causey D, né? É, não precisa, realmente. E aí eles cataram e resolveram, falou, vamos regravar. Aí lançou um disco, tipo, podado, porque tem três músicas faltando, que eles não quiseram gravar, tá ligado? Tipo... Mano, o... assim, tá... Assim, eles tentaram deixar uma chimbrage mais moderna, então eu fiquei chamado um produtor, que é até um produtor que eu gosto muito, que é o Will Putner, que eu falo muito dele aqui, ele produziu o novo do Incendiary, é um cara que toca no Andy, ele toca na Fits 4 no Topside, tá tocando agora naquele Better Loves, que é um projeto com o Greg Pucciato do D, que escreveu pra ele, que escreveu pra ele, que escreveu pra ele, que escreveu pra ele, é um puta guitarrista, é uma baita referência, regravou com os caras, tipo assim, mano, o disco é plástico pra caralho, assim, assim, eles deram uma desculpa que eles quiseram gravar do jeito que eles queriam, tipo, o drop que eles usaram não foi o drop certo, eles falaram que eles, tipo, queriam drop abaixo do que eles gravaram na época, tá ligado? E... Entendi. Tipo, uma Tim Bride, tipo, mais pesada, porque... Mas, cara, era o tipo de som que as bandas daquela época usavam, tá ligado? Era uma produção muito típica das bandas daquela época, pro estilo de som das bandas daquela época, encaixava muito boa aquela produção, tá ligado? Porque ficava muito, mano, sabe? Tipo, muito característico. E aí, do nada, os caras resolveu, tipo, não, vamos fazer uma versão moderna. Só que assim, mano, o vocalista já tá cansado pra caralho, ele não consegue mais, tipo, alcançar os tons que ele alcançava naquela época. Umas músicas, assim, tipo, mano, os caras mudou, tipo, o ritmo, tipo, o tempo dela, assim, sabe? Tipo, sem necessidade, tá ligado? Caramba, fizeram outro disco, assim. É, tipo, é isso que eu tô entendendo também. Quase outro disco. É, mano, e eu falei, nossa, eu falei, porra, cara, que desnecessário, assim, e eu fiquei muito puto, cara, tanto que assim, eu escutei três músicas desse disco e, cara, larguei, assim, de mão, e fui ouvir o original, e falei, forra, caralho, deixa quieto, tá ligado? Então a gente tem aqui um exemplo ruim de, dessa tentativa aí de, de regravar a Trampo, né, mano? É, exatamente. Então, assim, a minha, a minha experiência com bandas que, 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 que eu curto, que regravou alguma coisa, foi péssima, assim, tá ligado? Lógico, tirando agora o Sepultura, Sepultura com C, né? Porque o Giranto às vezes também tem essa, tem esse exato falho de, Amar o Cavaleiro da Sepultura, mas, nossa, direto, mas, no fim, mas, no fim, é o Sepultura, querendo ou não, tá ligado? Passado é uma merda, e o pior é que eu nem sou desses, tá ligado? Tipo, pô, eu gosto do Sepultura, tá ligado? Tipo, quadra, tá ligado? Tipo, eu gosto pra caramba, assim, Machine Messiah e tal, mas, às vezes, eu cometo, quando a gente foi ver o, o Max e o Igor lá fazendo um roots, pô, então, porque no show do Sepultura, ai, caramba, é o meme que a galera tá fazendo com uma cena do Akira, né, o cara, leave me alone, é, aparece o Sepultura de 94, é, muito bom, muito bom. Mas tem o lance da banda mudar de vocal e regravar, né, eu acho que o Antrax fez isso. É, o Antrax fez, eu acho que ele fez, eles fizeram com os dois, cara, eu acho que, eu não sei se era o Beladona cantando as músicas do Bush, e o Bush cantando a do Beladona, foi um bagulho assim, é, o Êxodo fez isso também, né, aí eu já vou entrar aqui na minha seara aqui de regravações e tal, quando surgiu a ideia, né, a ideia não, né, quando divulgaram lá que ia ser regravado, né, o Bestial e o Morbid, eu falei, puta, não, não quero, tá ligado, não quero, porque o bagulho é história, vocês vão mexer nisso aí, vocês vão vir com o bagulho limpo, mó medo de vir timbre zoado, tá ligado, e aí quando chegou, foi mó delete, estou vendido, esperando meus disquinhos, e é isso aí, queimei a língua, e estou muito feliz de ter queimado a língua, tá ligado, porque eu adorei, realmente. um exemplo que eu tenho aqui, que tipo, que é zoado, assim, que eu não gostei, é do Gorgoroth, que é uma banda de black metal, né, mano, da Noruega, que eles tinham o Undersign of Hell, que é de 97, e eles regravaram esse disco em 2011, tá ligado, e o de 97, ele tem uma batera de lata, mas podre, horrível, tá ligado, tipo o Santengar, assim, mas o bagulho, casa, é, tipo, no conjunto ali, Black Metal, diferente do Santengar, né, é, casou e ficou maravilhoso, e aí em 2011, eles tiraram um pouco isso, assim, e aí, mano, também, tipo, aí me tirou, assim, falei, não, eu gostava do bagulho toscão lá, porque tem toda aquela, né, aquela bateção de lata souvenir, assim, da hora, tá ligado, é, o Êxodos, né, com o Led Derby Blood, né, que foi a regravação com o Rob Dux no vocal lá e tal, eu achei que também não precisava, porque o Bonded by Blood é, tipo, pra mim, é um dos discos definitivos, assim, de Thrash Metal e tal, só que ficou bom, tá ligado, tipo, não precisava, mas eles conseguiram fazer um negócio legal, sacou, e, e tem um aqui, mano, que é esse aqui, ó, que é o Sistemados pelo Crucifo, que eu achei que ficou fodido, mano, nossa senhora, porque o Crucificados, né, ele sofre realmente desse problema, de tecnologia, de bateria mal microfonada e tudo mais, isso daí é um fato, tá ligado? E, e aí no aniversário de 20 anos, eles lançaram, né, mano, o Sistemados pelo Crucifo, e com uma pegada muito, muito mais brutal, e de um lance que a gente tava falando, né, até um pouco antes, assim, de, que era o jeito que eles estavam tocando, na época ali, ao vivo, né, eles estavam já, mano, pô, ao vivo ali, brutal, veloz, pesado, é, e falou, pô, vamos comemorar esses 20 anos, relançando esse disco, E os caras sabiam tocar dessa vez, né? É, também, eu tenho o LP do Crucificados aqui, o da capa cinza, e é realmente o, é o vermelho, é, pô, é um, eu tô só olhando, tem tape aí atrás, tá lá em cima, tá, tem umas tape aí, cuidado, mas o, pra tu ver, né, a Dorsal fez isso, a Dorsal fez isso com o Antes do Fim, eles fizeram o Antes do Fim, depois do Fim, né? Isso, verdade. Só que eles remasterizaram, teve, teve um monte de edição, foi uma confusão. Mas eles chegaram a regravar, regravar mesmo? Regravaram, sim, chegaram a regravar, chegaram a regravar, e, e eu achei legal, mas nem tanto, assim, tá, porque a, a Dorsal é uma banda que, que grava num take, tá ligado? Não é uma banda que repete as coisas, assim, é um negócio, é muito orgânico, né, tudo, tudo que ela, que ela grava, né, tanto que você vai tentar pegar uma música da Dorsal, o mesmo riff, ele já é diferente depois, na mesma música e tal, a execução, né? Mas teve, teve esse, assim, que ficou legal, mas, sabe, o Antes do Fim originalzão mesmo, Sujão Podrão, é, é legal também, né? E teve um outro, é, é lindo aquilo ali, cara, é lindo aquilo ali, e teve um caso aqui em Fortaleza, também, da Obscuri, né, os caras fazem com, com Overcasting, né, que é o primeiro disco deles, o primeiro full da Obscuri, eles fizeram a comemoração de 10 anos, depois de 20 anos, e teve uma recente de 30 anos do disco, né, só que aí eles fizeram uma, um remaster dele, né, capa e tal, aquela coisa toda, e duas músicas regravadas com um vocalista recente deles, o Germano, que eu encho o saco da banda até hoje, e falo, cara, regrava só com ele no vocal, por favor, porque, que, cara, ficou muito bom, velho, ficou um negócio assim, sabe, parece que pegou a obra original, pô, legal, só que com esse cara aqui no vocal, ia ficar um negócio incrível, assim, então tem, tem umas coisas que são as bandas meio que, que acertam assim e tal, né, tipo, e erram pra caralho, como no caso Guns, né, o Slash, quando fez aquela banda do, do Slash, com Miles Kennedy, né, se não me engano, tem, tem música do, do Guns, eu não sei se é só ao vivo, eu não sei se é de estúdio, que, eu sei que é alguma coisa, não é o nome do, É, teve o Slash Snake Pitch também, esse aí, é, é, o Slash Snake, que não era com o Miles Kennedy, era o cara no vocal, assim, e tal, mas, é, é umas insistências que, pô, cansado demais, assim, não rola, acho que, teve muita banda que regravou só música também, né, acho que o Motley Crue também fez isso, tem muita, muita coisa errada também, Eu acho que o, esse que você falou de, do, 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 o vocalista regravar, o, eu acho que o Bruce regravou uma música do, do, da época do Blaze, né, teve, se não me engano, no, no Iron, acho que teve uma, uma música que, que era da época do Blaze, e que ele, que o, que o Bruce regravou, tal, eu sei que o, eu sei que o, eu sei que o X-Factor, era um, era um disco feito pro Bruce Dixon, mas quem cantou foi o Blaze, né, foi o Blaze, tanto que, tipo, da fase do Blaze, eu acho que o Bruce só canta, coisas do X-Factor, assim, virtual 11, tal, os caras passam longe, né, exatamente, são, cara, é aquela coisa, o, chegar no que os Cavaleras chegaram, eu acho muito difícil, o Sodom chegou bem também, mas, é, quando, quando eu escutei o, o Bestial, né, é, o Bestial principalmente, né, e a gente já via o Troops of Doom, fazendo as músicas também, né, então, pois é, eu que, é, até legal, desculpa te cortar, Vini, porque eu, eu acho que, o Troops of Doom, ele é o, o isqueiro disso, tá ligado? Sim. Porque o Jairo, né, ele fala, não, eu vou voltar, e vou fazer aquele death metal que eu fazia, junto com o Sepultura lá, né, na minha época, 85, tal, 86, e, e aí, ele tem, tem cover, né, o próprio nome, pô, The Troops of Doom, né, acho que é, né, auto-explicativo, e, e, e aí, eu acho que o Max, principalmente, né, ele olha isso e fala assim, hã, opa, temos um nicho aqui e tal, não sei o que, assim, eu tô tirando essa informação do bolso, tá, galera, tipo, não tô, por especulação, por especulação, é, especulação, aqui não é jornalismo, não, não é jornalismo, aqui não tem fonte, olhar a bolsa de valores agora, alguma coisa caiu depois desse, pontos da água do meu gato, essa é a fonte, é, e eu acho que eles falam, pô, tá rolando, tipo, tem uma galera carente disso, assim, desse tipo de som, eles já vinham, né, fazendo as turnês lá, né, do, fizeram o Beneath The Remains, né, o Beneath Arise, né, e fizeram o Roots também, então, eu acho que, tipo, pô, essa nostalgia tá pegando, e que, pô, se a gente regravar esses bagulhos, né, e teve, e teve aquele canal do Igor, o Beneath The Drums, é, o último episódio do Beneath The Drums foi Antichrist, cara, com o Jairo e o Max, velho, então, eu assisti aquilo ali chorando, não é sacanagem não, cara, eu tava emocionado, vendo aquele delay na voz do Max, é, maravilhoso, e aquela coisa mais crua e tal, eu falei, cara, porra, tá aí, os três velhos, tipo, ainda metal pra caralho, tá ligado, é, metal pra caralho, que eu ali, transpiria metal, e old school, né, cara, tiozinho do metal old school, assim, aquela coisa, jaquetão, assim, tal, pô, muito foda, acho que também foi, foi meio que um isqueiro, assim, tal, né, e o Troops of Doom, ele tá fazendo uma frente fodida disso aí, né, cara, não, banda maravilhosa, cara, banda fantástica, velho, aquilo ali é, de show, foi lindo, assim, de ver o Jairo, mano, felizão, assim, você vê que o cara tá feliz ali, de estar no palco, e tocando os riffs ali, e tal, então, porra, muito foda, tá ligado, meu sonho molhado seria Troops of Doom, tá ligado, os Cavaleira e Sepultura, assim, três sete, ou Sepultura com C, ou Sepultura com S, ou Sepultura com J, ou Sepultura com Jairo, é tipo o Pokémon, né, tipo, é tipo o Red, o Blue e o Yellow, né, tá ligado, o Green, tudo num só, mano, tá ligado, tipo, ia ser maravilhoso, assim, tipo, Angra Femini, assim, que os caras conseguem fazer, seria da hora, se tivesse um Sepultura Femini aí, ia ser massa, mas, não, mas aí, daí só pra completar, só faltava um sarcófago também, aí, né, nossa, 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 aí, meu amigo, Big Ford de Minas, né, cara, é o Big Minas, é o Big Minas, todo mundo tirando foto, todo mundo no cemitério lá, velho, tirando foto lá no, na lápide, imagina, Big Minas, caralho, Big Ford é o caralho, bagulho é Big Minas, mano, Big Minas, porra, não, o legal, o legal que vocês falando de regravação, eu lembrei que eu também fiz uma regravação, ah, o disco da Lixo, o disco da Lixo Orgânico, Vida Ameaçada, quando eu cantei, eram algumas músicas do, da demo que tinha em CDR da banda, que era com o mesmo nome, Vida Ameaçada e tal, e, e era com o vocalista que a voz dele era meio moqueca de rato, assim, e tal, aquele hardcore com a voz bem fino, o Ebert, beijo pra você, Ebert, Ebert mora na gringa, eu não conhecia ele quando eu entrei na banda e fui conhecer depois, né, e é bem interessante, assim, tal, porque, primeira vez que a gente tocou, tinha uma galera das antigas, cara, que gostava da Lixo Orgânico com a voz do Ebert, eu super nervoso, que eu sabia que aquela galera tava com a plaquinha da nota lá, quando tu termina a execução, levanta a placa, assim, e tal, e eu lembro que, eu não sei se aconteceu isso com essas bandas, né, tô falando da banda underground, que tem lixo no nome, mas, enfim, mas, quando eu fui gravar uma das músicas, que é a Vida Ameaçada, o nome da música, o guitarrista, o Pedro, que também é baixista da Corja, só que ele também é fundador da Lixo Orgânico, ele falava, não, não é assim que canta, não é pé, é de outro jeito, eu já cantava de uma outra forma, e aí, no estúdio de gravação, eu ficava, não, cara, é assim, aí a gente ficou o maior tempão numa música, assim, tal, só que o que eu leio das bandas que regravaram, é que os caras meio que se divertiram, procurando as músicas, gravando as músicas e tal, né, eu não sei se os Cavaleras chegaram a falar isso, né, como é que foi o processo de regravação disso aí e tal, mas. É, pelo que eu vi ali em rede social e tal, eles, o que eles falam ali, é tipo, a gente nunca ficou contente com o resultado e não sei o que, né, aquele papo da Câmara, a questão, o Max não sabia afinar a guitarra, ou se sabia também, ele tava cagando pra isso, né, então, nessa que entra aquela, aquela lenda, né, de, ah, eu só toco com guitarra com quatro cordas e tal, porque as duas, né, ali, eu não vou usar e tudo mais, tem um lance que eu acho que o Morbid Visions, acho que ele é gravado em São Paulo, tá ligado, aí eles ficam numa perreio ali, tipo, casa de tio do Max, tia do Max, sei lá o que, então, assim, não foi nada agradável, assim, pra gravar esses, esses trampos, tá ligado, e, mas eu não sei, cara, assim, eu acho que pra época, até que é um, é um trampo decente, tá ligado, eu tava reouvindo hoje, assim, pô, é um trampo decente, né, só que quando vem a regravação, que é tudo mais, né, tipo, em esteroide, assim, é encorpado, é esteroide mesmo, é esteroide pra caralho, e o Max, ele tá ali, mano, tipo, com ódio ali, no vocal e tal, aí, aí me ganhou demais, assim, aí eu falei, mano, realmente, é, eu ainda sou partidário, precisava? Não, não precisava, mas, já que rolou, curti a onda, tá ligado, e curti bem mesmo, assim, saca? Então, eles revisitaram tudo, né, desde a capa, é, tem, tem música inédita, né, cara, a Sexta-feira 13, é tipo, é muito, é muito letra 15, tipo, 15 anos, né, é muito legal, cara, tipo, letra adolescente mesmo, assim, não, total, cara, e o louco é que Sexta-feira 13 tinha saído antes, né, cara, no disco novo do Troops of Doom, ah, é? Tem, cara, tem Sexta-feira 13 no Prelude to Blasphabe, cara, que foi o full deles, cara, com o CDzinho aqui, ó, caralho, perdi total essa brisa aí, mano, eu tenho quase certeza, ah, não, isso aqui são os EPs, não, não tá o CD, mas se eu não me engano, é porque isso aqui foi o novo novo, né, que eles pegaram os outros EPs e copilaram no CD só, mas se eu não me engano, no full, que é aquele, é, esqueci o nome agora do full do The Troops of Doom, cara. É o Anticrass Reborn. Pronto, o Anticrass Reborn, ou é nesse aqui, tem Sexta-feira 13, cara. Mas será que ele é só do disco? Eu acho que não, viu, porque no Anticrass Reborn, a única música em português que tem é a Queda, que é com o João Gordo, tá ligado? É, eu acho que, cara, eu lembro que o Jairo, ele falou alguma coisa, cara, do, do, de Sexta-feira 13, véi, ele comentou, assim, tal, que era uma música que não existia, é, é, só 1666 mesmo, é, eu confundi, mas o Jairo fala, antes de sair nesse, o disco do, do, do Bestial e do Morbid Visions, ele comenta numa dessas entrevistas, eu gosto de assistir entrevista pra caralho, e aí ele fala da música Sexta-feira 13, cara, ele comenta, assim, e aí foi uma surpresa quando eu escutei essa regravação, né, dos Cavalera, que tinha essa música Sexta-feira 13, eu falei, caralho, o Jairo comentou isso aí, ou ele tinha gravado e tal, nossa, os caras desenterraram até isso, né? É, pode ser que, pode ser que ele, tipo, será que ele não gravou assim, tipo, sei lá, tipo, assim, só pra, em vídeo, assim, tipo, na época de pandemia, coisa assim, eu acho que não, essa música eu acho que nunca tinha aparecido, cara, e eu lembro que, é, o Jairo deve ter vergonha, é, é, mano, tem um, tem umas partes, assim, que é tipo, ladrões de almas, no terreiro ensanguentado, certeza de nada, nós somos enganados, Sexta-feira 13, Sexta-feira 13, facas, não, é muito foda, o ódio desde a infância, tributos honorários, vocês vão queimar nas chamas, é, muito bom, cara, é muito bom, é arte pura, velho, isso eu dou valor, assim, tá ligado, então, mas, assim, cara, mas agora, assim, igual vocês falaram, né, tipo, beleza, não era necessário, ok, mas, fizeram, tipo, queimou a língua de muita gente, cara, mas assim, o que que vocês acharam da produção do disco, assim, agora vamos entrar, falando da produção, né, é, tipo, igual vocês falaram, tipo, é os discos originais com, com esteróis e coisa assim do tipo, né, mas eu vi, tipo assim, a maior reclamação da galera desse disco, pelo que eu vi, é em relação a, tem duas coisas, assim, que o pessoal reclama muito, que é em relação ao, ao vocal do Max, tá ligado, tipo, uns caras, tipo, falar que, ah, mano, parece que jogaram o Max dentro de um, de um, de um poço e deixaram ele gravando lá, tá ligado, poderia, deveria ter feito isso, literalmente, mas é que tá, mas é porque eu acho que a galera, acho assim, tipo, é uma produção muito bem feita, pra um vocal muito podre, eu acho que a galera reclama, tá ligado, tipo, se é que vocês me entendem, assim, tipo, eu também acho isso ser mais necessário, pelo contrário, eu acho que isso foi muito intencional, foi proposital, mas o pessoal, tipo, tem um pessoal que fala, é, mas é que o vocal do Max é estranho, porque é uma coisa muito, tipo, é uma produção muito boa, pra um vocal muito podre, e sabe, coisas assim do tipo, né, e, e outra coisa também, é porque falam que muitas faixas, é, eles mudaram a dinâmica, sabe, tipo, porque, cara, não é o Jairo fazendo solos, tá ligado, o Jairo tinha um jeito, na época, de fazer, e coisas assim do tipo, a dinâmica exatamente, porque assim, algumas músicas estão mais, estão mais aceleradas, eles tocam mais rápido ela, né, e, tem um pessoal que reclamou, que falou, ah, tem a, a Chame the Rough, por exemplo, muita gente reclamou, porque mudou a dinâmica da Chame the Rough, e aí o pessoal gosta daquela versão mais podrona, e aí essa versão mais moderna, eles não curtiram, e tal, e, mas assim, mas no geral, o que que vocês, o que que vocês acham assim, cara, tipo, é exagero da galera, a galera só tá achando picuinha, ou, é realmente, tipo, válido, diga ali, diga aí, Vini, cara, aqui a galera reclamou muito da música Troops of Doom, tipo, cara, 90% das pessoas que chegaram pra mim e falaram, Vini, é tudo foda, mas só Troops of Doom que incomodou, assim, e tal, é, eles mudaram a dinâmica, porque tem passagens que estão em português, né, se eu não me engano, que, que no disco original, eram em inglês, eu não sei se é, é a introdução do, do Bechal, do Bechal, né, do Bechal, do Bechal é em português, é, em português, não, essa versão nova é em português, é, não, sim, eu tô falando do original, agora sim, em termos de produção, cara, era exatamente o medo que a gente tinha, e que não aconteceu, né, eles conseguiram simular o, a sonoridade do, do período ali, só que com um refinamento, assim, é, eu acho que, acho que, além de regravado, ele ficou refinado, cara, ficou bonito, e sobre o vocal do Max, é uma coisa que o Giroto tinha falado, cara, ele canta com raiva, ele gritando, ele gritando morbid visions, cara, dá vontade de sair quebrando todo mundo, assim, né, e o lance do delay na voz, cara, é uma característica do death metal ali no começo, cara, eu acho que, se não tivesse delay na voz do vocalista, no death metal, o cara ia ficar tudo muito sem graça, assim, tal, porque, dá essa, esse lance sinistro, assim, tal, desse efeito, assim, na, na voz do cara, assim, é bem, sei lá, virou uma vibe vintage hoje em dia, né, você colocar esse, esse delay, né, mas os caras podem, né, assim, tal, eles estão no, no esquema deles, assim, mas de produção eu achei tudo muito bonito, véi, achei bonito mesmo, assim, tal, e pegou pesado, assim. Mas então, tipo, aproveitando desse que o Vino falou dos vocais, tal, uma outra reclamação também que eu ouvi, assim, do pessoal falando, porque, por exemplo, assim, principalmente do Bestial Devastation, que o Bestial, cara, querendo ou não, assim, pode falar o que for, o Bestial foi um dos discos que foi, tipo, mano, um dos precursores do black metal, tá ligado? Ele influenciou diretamente a sonoridade do black metal, pra mim, assim, é, então, vai se fuder, Euronimus, é isso aí, tá ligado? Calma, 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 tipo, a pessoa que mandou o Euronimus se fuder, bautou ele. Verdade. Bom, ele não tá aqui pra reclamar, então. Tá aqui pra reclamar. Sou nem amigo dele, né, se eu fosse, eu matava, né, véi, então. Ele já tá um amigo. Mas, que assim, aí o pessoal ouviu muita gente reclamando, assim, que essa versão nova, eles deixaram mais death metal do que black metal, tá ligado? Tipo, e aí algum pessoal falando, ah, porque, tipo, perdeu aquela essência a black metal, fica uma coisa mais death metal, tal, mas, sei lá. Eu não senti nada disso, assim, velho. Entendeu? Eu não senti incômodo com o vocal do Max, eu tô junto com o Vini aí, quando ele fala, né, do delay, né, coisas que a gente comentou aqui sobre a raiva ali, o visceral e tal, que eu acho que o, é, você assistiu o Max Trax lá, do Max, durante a, a, a pandemia, acompanhava, o Max Trax. Você viu que o Max Trax tava, tava brabo, tá ligado? Que isso aí é que eu ia dizer. Né, tipo, então, assim, é, sei lá, eu gostei muito da produção, sendo bem sincero, é, achei que o, eu vou pegar o nome do guitarrista aqui, que eu não lembro de cabeça, que é o Daniel Gonzalez, ele toca com o Possessed, ele toca com aquele Gruesome, que é meio que um, é meio que uma odd ali, é o trampo do Death e tal, né, emulando o Death. É, ele começou com uma banda cover de Death, e aí depois eles começaram a fazer som. É, com o pessoal do Exhumed lá, fazendo o Gruesome e tal, né? Isso, aham. E aí quando o Possessed voltou, ele voltou junto, é, então, é um baita guitarrista solo, assim, né, meu? e tem o filho, né, do Max, o Igor, é, o que é Igor? Amadeus, né? Amadeus, é, Igor, Amadeus, Igor, Amadeus, no baixo, e, pô, eu gostei pra caramba, né, o Igor acho que é o cara que tá no Go Ahead and Die, né, inclusive. é, que canta com ele, é, que canta, né, né, o Zion tá no Sofly, né? E o Zion tá no Sofly, Family Business, Family Business, total, assim, o cara, o cara monta a banda pra colocar os filhos, tá ligado? É, é literalmente um Cavalera Conspiracy, né? Cara, não tem nome melhor, assim, pra definir, é, mano, vai ficar tudo dentro de casa, tá ligado? Tem os filhos aí, tem os moleques tudo metaleiro, vamos botar pra trabalhar, mano. Family Business. Mas você falando do Cavalera Conspiracy, esse disco, nesses dois discos em específico, não é Cavalera Conspiracy, é só Cavaleira, né? Cavaleira, É, é, eles fizeram questão pra deixar a fonte pra ficar com o C e o A virar o A, igual do Sepultura clássico, obrigado? Sepultura com o C, Sepultura com o C e foda-se, né? É, é literalmente quase isso, né, cara? Eu lembro que quando, é, apareceu, porque primeiro, eles fizeram o, torneio do Roots, né? Back to Roots, lá, não sei o que, Return to Roots, né? Aí eles fizeram Benefit Arise, aí eles voltaram pra cá com o Return to Roots de novo, né? Isso, isso. E eu fui nos três, assim, e eu lembro que quando, tipo, apareceu, assim, né, o primeiro Return to Roots era, tipo, só Cavaleira, né? Não tinha o Conspiracy. Aí me deu uma bugada, assim, eu falei, ué, mas, pô, os caras tinham lançado um disco agora, tal, não sei o que, e aí, o que aconteceu? E, mas rolou legal, puta show, assim, mano, tipo, eu lembro de ouvir atitude, assim, ficar tipo, ó, meu sonho, cara, não ver o Return to Roots pra cá, ver o Benefit Arise, que é aí que eu fui, eu via pela primeira vez, o Max e o Igor no palco, eu nunca tinha visto o Sepultura, né, do anterior, assim, tal, foi emocionante, cara, foi emocionante mesmo, assim, talvez os dois. Não, é de arrepiar, cara. É, no palco, assim, porra, é absurdo, velho. Não, e o Foro é que, é assim, cara, eu acho foda, assim, que é uns caras que, mano, aquilo que eu falei no, aquilo que eu falei no Senna, são umas entidades do Metal, tá ligado? Pode falar o Foro, os caras, onde os caras vão, mano, mas a galera para pra ver eles, assim, eu já vi histórias, assim, dos caras, tipo, de bandas enormes, assim, tá ligado? Dos caras, tipo, bandas enormes não, tipo, mais bandas que são meio que consagradas no rolê underground, tipo, dos caras ficarem super empolgados de saber que o Max e o Igor iam tocar na cidade deles, a ponto deles, tipo, mano, cancelar, tipo, parar um tempo os shows deles, só pra parar pra ver os caras e depois vão voltar, tá ligado? Tipo, assim, assim, eu acho que em questão de música, independente do gênero, eu acho que o Sepultura é o que tem a maior projeção internacional da história, assim. Sim. Cara, eu falo musical do Brasil, hein, cara, não falo nem do Metal. Não, é isso, é exatamente isso que eu tô dizendo, tá ligado? É tipo, Caetano, Gil, Mutantes, whatever, assim, mano, Sepultura, tá ligado? Eu uso o termo que o Carlos Lopes colocou uma vez, né? Não para de falar desse velho, né? Puta que pariu. Não, pelo amor de Deus, Carlos Lopes, porra, porra. Mas o Carlos Lopes dá doçada e fala, olha, aquele jeitão dele, né? Eu toco MPB também, que é música pesada brasileira. Eu achei sensacional quando ele falou isso, cara. Maravilhoso. Então, assim, é música pesada brasileira. O Sepultura é essa representação, né? E o Sepultura com C também, assim, tal, porque a gente tem um... Rola aquele orgulho, tá ligado? Sim, pra caralho, De ver isso aí acontecendo, assim. Claro que não vai ser a mesma forma que um cara que pegou o Beneath The Remains, o primeiro e escutou, né? Como aquele vídeo da Banger TV, né? Sim. Achei bonito esse vídeo, cara. É, bem legal ele falando, né? Da regravação e trazendo, né? O Beneath. Mostrando tape, né, cara? Mostrando tape que ele trocava com os caras e tal, aquela coisa toda. E aí eu me lembrei agora de duas críticas que a galera fez aqui e eu vi muito essas críticas na internet e eu queria ver, eu não sei se vocês viram também. Uma é a galera falando que era a falta de criatividade dos cavaleteiros, galera. Ah, eu vi muito isso aí também. Da galera falar, pô, cara, que falta de criatividade do caralho, vocês não tem o que fazer não, vocês vão regravar isso aí e outra que eu escutei recentemente, assim. Eu engoli seco, fiquei na minha, assim, tá? Porque eu sou um cara muito de boa. Eu confesso que no primeiro momento eu tava nessa turma aí, velho, de tipo, porra, vai gravar bagulho novo, mano. Tem o Cavaleira Conspiracy aí e tal, não sei o que, vocês fizeram os psychoses lá, que é quase uma emulação do Roots e ficou ruim. Tá ligado? E agora vai vir regravar, então, tipo, pelo histórico ali. É, você gostou? É, gostei pra caramba. É, tem umas músicas lá que eu gosto, porque, pô, tem aqui, tipo, enfim. E aí eu fiquei, porra, mano, caramba, velho, vocês já vieram num trampo, né, meio fraco, assim, pra mim, né, e agora vem que esse papo de regravação, tá faltando criatividade, eu confesso, tá ligado? Mas desculpa, Vini, te cortei. Não, 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 de boa, era exatamente isso que eu queria, que eu queria escutar, assim, porque eu pensava dessa forma também, né, e teve outra, cara, que alguém chegou pra mim, ah, lembrei, chegou pra mim e falou, é, mas eles só tem esse limite, eles não podem mais ultrapassar, né, esse limite, assim, mas eu pensei, porra, cara, eles precisam ultrapassar o que, velho? Os caras gravam muitos, cara, que é tipo, reinventou a porra toda, tá ligado? Eles zeraram o bagulho, entendeu? Apertaram o reset ali, não, não, não zeraram, eles zeraram uma vez, foram lá, deram o new game e zerou de novo, tá ligado? É. O cara conseguiu fazer duas vezes, tá ligado? Tipo... E cara, pô, é verdade. Porque se você parar pra ver, mano, pô, o Sepultura conseguiu, tipo, quando a galera já tava de saco cheio de trash metal, os caras conseguiam ainda, tipo, sei lá, disco de ouro tocando trash metal, tá ligado? Na época que o Grunge já tava bombando, e aí depois eles falaram, mano, o trash metal não vai virar? Mano, lançaram o KZD e depois o Roots, mano, os caras zerou de novo o rolê, tá ligado? Então, é, assim, mano, e aí os caras vêm querer tirar esse mérito dos caras, e assim, só voltando, assim, ah, que é o limite dos caras? Sei lá, mano, tipo, porra, velho, o Igor tá envolvido em um monte de projeto aí, mano, mega cabeçudo, tá ligado? Tem uns bagulho que a galera não vai, mano, não vai passar nem perto de ouvir, e, sabe, que é um negócio assim que já tá, mano, é, é, é assim, por exemplo, eu tô aqui com a peça do Converge, mano, o Pet Brick, que é o projeto do Igor, mano, o Converge chamou o Pet Brick pra abrir os shows dele lá na Inglaterra, tá ligado? Tipo, mano, uma banda igual o Converge, uma referência no underground do som, do som pesado, os caras chamam o Pet Brick pra abrir pros caras, tá ligado? Tipo, pô, o Igor foi chamado pra tocar bateria naquela, no, Absent Emboddy, né? Absent Emboddy, mano, que é os caras do Amenhot, tá ligado? Que é foda pra caralho, nossa, isso aí é muito bom, é muito bom, aquela capa, tudo é bom naquilo ali, tá que caralho, então, apesar de ter as tretas do Scott Kelly lá, porra, Scott Kelly, pô, o cara que era uma, sim, mano, pô, uma referência, o cara do Neurosis, tá ligado? Então, é, sabe, tipo, aí vem um Zé Mané desse, é, que é o limite dos caras, vai pra merda, pelo amor de Deus, tá ligado? O próprio Max com o Kill It Be Killed, né, mano? Ah, então. Seja uma pegada mais comercial ali, junto, né, com o Troy, né, do Mastodon, do Mastodon, é, o Greg Cucciato, do Jiliger TP Play, e o Batera do Mars Volta, né? É, era o Batera do Mars Volta, depois entrou o Ben Caller, que é do Coverage. Então, assim, mano, tá ligado? Isso que eu falo. E o Go Ahead and Die, né, cara? E o Go Ahead and Die também, cara. É, o que eu quero dizer é, tipo, os caras respiram metal, e os caras estão tentando se envolver o máximo possível com essa galera. Ah, tem um bagulho novo ali, vou envolver com a melecada, tá ligado? Porra. Sim. Poda-se, saca. E se regravarem o Neobomb, você aceitaria, Giroud? Ah, mas aí não precisa, né? Porque tá perfeitinho, né? Cara, eu não queria a regravação do Neobomb, eu não queria a regravação do Neobomb, eu queria coisas inéditas do Neobomb. Sim, cara, sim. Entendeu? Eu sou a favor, eu sou a favor, não sei. Mas o, mas engraçado... Vai matar o meu Papai Noel aí. Tá mó medo, tá mó medo, medo ficou de medo. Mas teve, eu acho que o, porra, eu dando uma pesquisada sobre isso, você não me, o Suicidal Tendencies fez uma parada dessa, cara, de regravação, 10 anos depois, assim. Ah, é, eles regravaram o primeiro, pode crer. Que é o, o nome é Steel Cycle, né? Pode crer. E aí eles fizeram uma, tem uma foto nova da capa original e tal, e ficou legal, ficou legal, recomendo. Que é eles na, a teia de aranha ali, né? Tipo, isso. Isso, exatamente. Mas assim, 10 anos depois, é meio louco isso aí, né? É, e eles demoraram 38 pra regravar aí os, o, o Morbid e o Bestial, né? Pois é, cara, pô, tem um, tem um chãozinho aí, né, cara? É, assim, eu queria destacar aqui algumas músicas, tá ligado? Porque eu acho que a, a Morbid Visions, a, a própria Troops of Doom, Crucifixion, velho, do Morbid Visions, ficou assim, A Crucifixion ficou absurda. Ficou muito boa. É, voltando ali pro, pro EP, eu acho que a, do Bestial, Antichrist, é o ponto alto, tá ligado? Junto com o Necromancer ali, ah, pô, enfim, o EP inteiro é bom, né? É. Mas, pô, bicho, é uma porrada atrás da outra. Essa duplinha ali, mano, Antichrist, Necromancer, assim, eu tipo, meu Deus. Ô, então, mas deixa eu, só, 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 só outro bagulho, assim, a gente tava falando de, voltando ali, é, uma coisa também que a galera, que eu vi uma galera reclamando também, agora que o Giranto comentou dos dois, mano, que lá na Gringa, assim, a galera ficou puta com esse negócio de lançarem dois vídeos separados, tá ligado? E pelo mesmo preço, tá ligado? Tipo, o Morbid Visions, sei lá, custar 20 dólares, e, beleza, dá pra considerar o Morbid Visions com a música, com a música extra lá, fica um full. Mas, tipo, o Bestial, tá ligado? Tipo, porra, mano, os caras cobraram um preço cheio, tá ligado? Pra um bagulho que é um EP, praticamente, a galera ficou meio puta, assim, tá ligado? Aí a galera pessoal ficou, tipo, pô, os caras podiam lançar uma edição especial que era um gatefolder, com os dois discos, sei lá, um bagulho mais fodão, mas aí o pessoal ficou, tipo, aí vocês acham que isso só foi caçar níquel mesmo, ou vocês acharam que era necessário ter que lançar os dois separados? Acho que é coisa de gravador isso aí, velho. É, isso que é coisa. É, isso aí é rolê gravadora, tá ligado? Ah, porque é uma venda dupla, cara. Eu não pensei duas vezes quando eu fui comprar. depois eu fiquei pensando, porra, que merda, cara, o mesmo preço e o outro. Eu fiquei parado assim, porra, bicho, porra, 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 Norcã toda. O cara daqui, ele não deve cobrar barato pra fazer uma parada a óleo, tá ligado? Pintura a óleo. É. É o cara mais requisitado no metal hoje, na parte. O que eu acho assim, obviamente, se o rolê vinil e tal, é pra colecionador, né? Não é. Total. Infelizmente, não é pra muita gente, assim, porque, enfim, é um bagulho caro, tá ligado? Sim, porra demais. Então, os caras já vinham, eu acho que na minha cabeça, assim, já vinha assim, mano, lança que vai dar bom, tá ligado? Vai rodar. Os caras vão vir babando, os velhos metaleiros anos 80 aí, vai vir, né, mano? Os caras já estão trampando, já, né, enfim, já tem dinheiro e tal, e vai comprar. E aí entra nesse rolê colecionismo, tá ligado? Uhum. Então, acho que tem isso, assim, né, meu? E também não vai sair aqui no Brasil, né? Infelizmente, né? Os selos já, é, tá meio off, né? Eu acho que teve uma nota da Shinigami Records, né, falando que não vai ter versão em CD, não vai ter versão em LP, né? Então, é, enfim, existem tretas aí com relação a direitos também do Bestial, do Morbid Visions e do Esquizofrenia, né? Que foram lançados originalmente pela Cogumelo, né? Então, tem essa questão desses lançamentos aqui no Brasil, né? Então, quando a galera falou que não ia sair pra cá, acho que meio que houve uma corrida, né, de procura, né? Eu acho que é um marketing que virou mais ainda pras vendas dos discos, né, cara? É. Não vai ter edição brasileira, assim, e aí? Sim. Mas eu acho que seria legal ter um lance meio box, igual você pegou o box do Sodom, tá ligado? Que é uma coisa que a gente comentou lá no começo, com esse, que aí eu acho que até vai de encontro com o que o Luiz tava falando, né? Você pega, tipo, e põe os dois trampos ali, pode ser separado, né? Tipo, o Morbid do Bestial ali, mas coloca, tipo, uns patch, tá ligado? Tipo, material fotográfico da época. Merecia um registro histórico, né, cara? Seria legal uns scans de carta, tá ligado? Tipo, porra, véi. Ou, sei lá, tipo, ser um esquema que é a capa nova com a capa original, assim, tá ligado? essa cor, mano, tava fazendo um bagulho muito lindo. Não estou reclamando, mas tô dizendo que, tipo, porque a gente tá falando desse lance de valer a pena, assim, né? Porque, pô, você tem um EP no mesmo preço de um full, né? De um full é foda. É foda, tá ligado? É, por mais que, pô, seja lindo, maravilhoso. É, acho que seria legal trampar esse lance do box, assim, mas eu não sei também se ia assustar a galera, tipo, ai, caralho, esse box aí, puto de fodeu, tá ligado? Não sei, não sei. E eu, agora assim, pergunta pra vocês, o esquizofrenia merece também? Não. Eu acho que não, eu acho que, eu acho que, assim, a capa sim, vai, pô. Você gosta da capa, cara, eu gosto da capa. Eu também gosto. Eu aprendi a gostar da capa também, é, mas é comparado com tudo isso. Eu já vi uma releitura de capa que ficou uma merda, assim, tá ligado? A Bela não tá aqui do meu lado, mas ela odeia essa capa. É? Ela tem pavor da capa. Ah, eu acho que é uma capa normal, assim, pra aquela época, tá ligado? Pra aquela época, é, é, é legal. Tem coisa pior saindo hoje em dia, sacou? Tem, cara, tem. Mas assim, eu acho que não, porque em 87, tipo, eu acho aquele disco, assim como é o Vivendo Mais Sujo e Agressivo, do Ratos, assim, é, 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 é muito bem gravado, sabe? Acho que, já tava, acho que os ajustes ali seriam mínimos, sabe? Na minha opinião, né? E eu acho que assim também, o Esquizofrenia, cara, já tem, você vê que tem muita mão do, já é a mão muito do alemão ali, né, cara? É, é assim. Tem, tem. A timbragem é diferente, né, pra caralho, já. É, então, tem muito assim, a não ser que, sei lá, tipo, aconteça um milagre aí, tipo, eles voltem à reunião clássica, tipo, com a formação original e resolvam, porque caso contrário, cara, tipo, mano, não adianta, velho, não, se não for o Andréas pra gravar aqui, aquelas guitarras, mano, nada vai ficar bom, tá ligado? Pode deixar um cara que simule igualzinho o jeito, mas, mano, tem que ser o Andréas aí, porque é muita mão dele ali, tá ligado? Bota na inteligência artificial ali, não. É o Caneta Azul cantando Angra, Porra que pariu, velho. Cara, tira a internet dessa galera, por favor. Para de mexer com inteligência artificial. Agora, agora, não, agora, liberado pra galera, agora é daí pra baixo, velho. É, é o outro lado da Deep Web já, né, cara, já é o... Não, mas, né, é Deep Web na Surface já, né, cara, já saiu lá de baixo. Blood, Death and Beyond. Uma parada que eu ia falar, tipo, pô, se o Jairo tivesse gravado um solinho aí, hein, mano, um desses aí, é, um solinho, só um... Cara, eu vi um, eu vi um, pesquisando na internet, eu vi uma entrevista do Jairo, perguntaram, né, tipo, ah, por que que, tipo, não chamaram ele pra gravar, essas coisas assim, né, e o Jairo, ele só respondeu com uma outra pergunta, assim, falou, mano, tipo, e quem disse que eu queria regravar, tipo, tá ligado? Quem disse que eu queria participar, assim, porque, ele, tipo assim, é, às vezes, cara, o que ele tá fazendo no Troops of Doom, já é, tipo, ele só vai fazer o que ele faz no Troops of Doom. É, ele já tá fazendo isso, tá ligado? mas eu acho que seria um feat legal, assim, de broderagem, tá ligado? Um featzinho, num som só, tipo, né, tipo, ah, não, vamos aqui, tá ligado? É, poderia, mas sei lá, né, mas ele fez o Benefit the Drums com Antichrist, tá ligado? Eu pensaria nas vendas, as vendas seriam maiores. Ah, mas aí, mas aí ele pode alegar que já tem, já tem a gravação no YouTube lá, tá ligado? Falou, ah, mas a gente já fez o bagulho lá, não vou fazer de novo. É, eu acho que ele não quis misturar, tá ligado? É, ele é muito, ele é muito firme, né, cara? É, ele é muito firme no Troops of Doom, assim, tá? Ele parece ser um cara super legal, assim, então acho que ele entrou nessas, tipo, não, não vou misturar, eu já tô com o Troops of Doom aqui, encaminhado, se eu fizer uma participação ali, vão dizer que, isso, isso, aquilo, eu mesmo, eu fiz tudo isso, tá ligado? Tudo bem. Mas eu, pessoalmente, gostaria, tá ligado? Sim, com certeza. Qualquer fanboy, ia ser um, seria um olhado, né, cara? Mas, é, mas, é, cara, agora aproveitando, mano, agora vocês perceberam, porque assim, agora a gente tem, atualmente temos, então, quatro versões de Troops of Doom, né? Gravadas, né? Tem a original, do Bestial, tem a do Araize, não, é do Esquizofrenia, foi Esquizofrenia, isso, a regravação do Troops of Doom é no Esquizofrenia. No Esquizofrenia, é, é verdade, no Esquizofrenia, aí temos, essa versão, agora, dos Cavaleiras, e tem a versão do Jaro, e tem a versão do Jaro, tem quatro, temos quatro versões do Troops of Doom, cara, dessas quatro, qual que vocês ficariam? Esquizofrenia, eu, putz, pesado, hein, cara? Eu gosto, eu gosto da... Eu gosto, cara, eu ficaria dado o Troops of Doom, do Troops of Doom mesmo, do Jairo. Achei bonito, achei bonito. Não, mas é bonito mesmo, é bonito mesmo. Porque tem o vocalista deles, cara, tem um, ele tem uma ranhura na voz ali, junto com o Gutural, cara, que é, é sinistro, cara, aquilo ali. Parece que ele vai matar você, cara, eu nunca vi o Troops of Doom ao vivo, assim, mas eu vejo, eu vejo o naipe dos caras, velho, todo mundo grandão, assim, tal. Parece que eles vão terminar o show e vão cair na porrada com a galera, assim, tal, é... Faz tempo que eu não vi a banda com a marra dessa tocando, tá ligado? Eu acho legal pra caralho, assim, pro estilo deles, assim. É, cara... Ele tinha uma banda com o Donida, do Matanzi, que se chamava Enterro, cara, eu nem sei se essa banda existe ainda, mas é uma banda foda, Enterro. É mesmo, Enterro, eu não conheço. Escutem. Eu acho que é no YouTube aí. Aliás, só deixa eu me corrigir aqui, porque eu falei que o Troops of Dona, a gravação original, é estar no Bichão, não é? É no Morbid. É no Morbid, né? É no Morbid. Ah, mas... Então tem a versão do Morbid, a do Esquizofrenia, a do... a do Jairo, e agora essa nova. E o Sepultura com C. É, Sepultura com C. Cara, eu vou falar pra você, cara, que eu, sei lá, eu curti muito essa versão nova, viu, velho? Eu não vou negar, não. Eu acho que talvez... Não, eu curti todas, mano. Não é que você mandou escolher, mas, tipo, eu gostei de tudo. Eu vou sincero, assim, não sei se é porque, tipo, sei lá, cara, eu acho que eu me acostumei, tipo, mais com essa versão, com esse vocal mais atual do Matos, assim, que eu, eu ouvindo ela agora, assim, me agradou muito, assim, apesar de ser igual o Vini falou, que a música é que o pessoal mais reclamou, né? Tipo... É, incrível, incrível, a galera reclamou mais dessa, assim, só que o foda é que Troops of Doom, do Esquizofrenia, ela pega muito na memória afetiva, cara, porque era o nível que eles tocavam ela ao vivo, o Sepultura ali com, já na época do Alemão, assim, e ela ao vivo é muito, tá aí, cara, eu colocaria uma outra versão, que é Troops of Doom ao vivo, com a cozinha ali, com Andréas, Igor e Paulo e Max, assim, cara, ao vivo ela é muito matadora, cara, porque ela é mais rápida, né, e é uma música que ao mesmo tempo é meio que um arrasta caixão, assim, tá, sim, né, sabe, e ao vivo ficava um, sabe, um pré-hardcore, assim, já, e aí ficava o, né, tipo, pronto, cara, era chamado de guerra, assim, tá, né, tinha groove, né, tinha groove, essa Troops of Doom, assim, tá, era legal, cara, mas eu fico sempre com o Sepultura com o C, o verdadeiro, né, o cara, o verdadeiro, o verdadeiro Sepultura, é, e aí, terminamos? Constelações finais? aí, sobre o, essa, sabe, e aí, agora não, agora, constelação final, agora é verdade, verdade, verdadeira agora, tipo, é, regravações, são necessárias ou não? Depois dessa conversa todas. Vai lá, Vini. Os três travaram aqui. Eu sei o que é que eu falo, eu não posso falar. Podia ter caído a internet dos três agora, assim, e acabava, foda-se. Direct, direct, vai, feita tarantino, assim, aquele corte seco, assim, acabou, tá ligado? Não tem conclusão. É, eu, eu como representante do mercado milionário do underground, rico pra cacete, é, eu digo que sim, regravem, mas com cuidado, pensem no Sodom e nos Cavalera na hora de regravar, assim, então, faz o, ah, e o Voivode também, viu, dica final, o Voivode lançou agora, essa semana, o Morgul Tales, verdade, que são regravações também do, da época do Roar, ali, do, do, do Começão do Voivode, e ficou bonito, hein, ficou bonito também, então, Vini tá viciado em Voivode, hein. Cara, eu preciso, é o show, velho, é o show, eu vou, eu vou chorar nesse show do Voivode, cara, é, é bom pra caralho, velho, e a regravação é boa, hein, dá uma sacada, versão 2023 aí, tá, então, regrave, sim, sim. Só necessário, você, de outro. Cara, se, é, é, tipo, é necessário? Não, não é necessário, pra mim não é necessário, no sentido de, tipo, ah, você precisa dessa regravação, eu não preciso, tá ligado? Mas, fica legal pra caralho, a gente citou vários exemplos, aqui, a gente citou, né, o próprio Sodom que o Vini trouxe, a gente citou o Ratos, a gente citou o Êxodos, né, o próprio Sepultura com C aí, do caralho, tá ligado? então, assim, precisar não precisa, mas eu acho que, fica bacana, né, então, acho que entra muito nisso que o Vini falou, assim, tenham cuidado, ao, ao revisitar esses trampos, né, e, pra não ficar uma coisa plástica, que hoje em dia a gente sabe que, né, tem esse problema, assim, é muito fácil hoje, né? É, é muito fácil, é tudo muito fácil, né? Você ficar, tipo, distorcendo o som ali, então, acho que quando você tem esse cuidado, pô, é vários, e manda brasa, é isso aí, então, esse é meu veredito. Ah, então, meu veredito também aqui vai, eu vou, acho que, muito parecido com o Jiroto também, eu acho que não é necessário, tá ligado? Porque volta de novo aquilo que eu falei, eu acho que às vezes pode ser meio que, porque se for mal feito, vai ser um desrespeito pros fãs, tá ligado? Tipo, principalmente os fãs antigos, que eu acho que esses são o que segura a banda, tá ligado? É uma linha muito tênue, né, mano? É. É muito perigoso, né, cara? É perigoso. É tênue e perigoso, cara, é um campo minado do Sodom, assim, é um campo minado. É, então, aí se a banda vai muito, tipo, pensando no cifrão, não é tipo, não, vamos ganhar de novo em cima desses trouxas, ou por puro egotrip deles mesmo, não, a gente não tocava lá naquela época, vamos tocar agora, agora a gente toca pra caralho, tá ligado? E saber que é, tipo, exatamente por eles não tocar, que era o bom, tá ligado? Era a coisa boa, eu acho, então, eu acho desnecessário, porque eu acho um desrespeito com os fãs, principalmente os fãs antigos, tá ligado? Porém, entretanto, todavia, cara, se for fazer, faz desse jeito, tá ligado? Tipo, mano, respeite o material original, mano, assim, não é porque vocês têm, agora, têm acesso a todo tipo de equipamento, e coisas assim, vocês acham que isso vai, vai agregar, pelo contrário, vai acabar estragando o rolê, então, mano, usem com parcimônia, esse tipo de coisa, que sai um bagulho filé, então, aí é legal, aí vocês vão ganhar duas vezes, porque vocês vão firmar mais ainda os fãs, que vai, pô, cara, vai validar demais, assim, tipo, pô, legal, e, pô, vocês vão ganhar grana também, porque os fãs vão querer comprar também a versão, a regravação, então, é isso, tá ligado? E render turnê, né, mano? Eu espero que essa turnê do Sepultura com C venha pra cá, velho. Ah, não, vem, essa é a... E eu gastando, vai pra São Paulo, né, porra, foda isso. Venha, 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 E tem uma outra coisa, tem um lado sinistro aí, também tem o lance do streaming, né, cara? Agora, quando a galera for procurar Morbid Visions e Beneath The Remains, tela azul. É, cara, o cara vai se confrontar na versão que tá lá no streaming do Sepultura com S, e a versão que está no streaming do Sepultura com C. É. E, né, e se ele botar Troops of Doom, ainda vai vir o Sepultura com J. Exato. Né, que, então, então o cara fica assim, droga, né, como é que vai ser, né? É. E, e assim, eu, se alguém tiver escutando, e não escutou ainda essa versão dos Cavalera, porque tem gente ainda resistente pra caramba, eu vi muito comentário, eu não vou escutar, porque eu não quero perder a magia da primeira vez. Nossa, nada a ver isso aí, cara. E, nossa, que coisa, é muito romântico, né, cara? É. Roubaram minha infância. Nossa, é, vai sair um pedaço do cara igual um dementador, né, chupando a casa. Reboot do He-Man, roubaram minha infância. É, né? É, briga de bonequinho da versão dos anos 80 do He-Man no Facebook, né, pronto. acabaram com a minha infância, tipo, transformaram a Ariel em uma personagem negra, tá ligado? É, tipo, meu Deus. Tipo, um barmanjo falando da pequena sereia, né, mas beleza. Mas enfim, o cara vai largar o fuzil dele, ah, vou escutar o Sodom Novo. Só uso arma analógica, não vou escutar isso. É, mas isso que eu acho foda, porque os caras acham que, porque, tipo, saiu a regravação, que o original vai morrer, tá ligado? Vai, automaticamente desaparece, tá ligado? Não, não é bom, não curtiu, mano, beleza, deixa pra lá, continua vendo o original. Vida que segue, vida que segue. Bora pra frente, tá ligado? E é isso, mano. Acho que... Então é isso, senhores, é, Vini, vamos lá, agora é a hora do... Currículo Vitae. Opa, massa. Três vezes sim, né, sim, Então vamos lá, mercado underground. Cifras, cifras, cifras. Bom, é, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é sempre bom falar de música, né, tô zerando a minha vida, porque eu não tinha gravado com o Luiz ainda, né, então, vida sendo zerada aqui, inédito, né, finalmente. É, bom, eu tenho a Vertigem Discos, esse ano faz sete anos, selo underground aqui de Fortaleza, que lança gente do Brasil todo, e algumas bandas internacionais também, né, que tem no nosso currículo, né, então, tem um site, a loja virtual da Vertigem Discos, que é vertigemdiscos.com.br, né, então, olha lá, a Cavuca, que tem coisas sinistras e muito boas também, né, e ao mesmo tempo, procurem escutar a Lixo Orgânico, banda de hardcore que eu canto e que eu prometo que esse ano sai CD, porque se não sair, eu roubo o nome da banda e faço a Lixo Orgânico Inc. com outras pessoas, mas os membros da banda já estão intimados, assim, então, gente, muito obrigado mesmo, cara, valeu demais pelo convite. Pô, foda. Fala demais, legal demais, legal demais, e como você falou, zeramos a vida, aí finalmente conseguimos gravar com o Vini, aí, e mano, que seja a primeira de muitos aí, que a gente grave nesse mundão, e é isso, né, cara? É, eu fiquei muito feliz, mano, de receber o Vini aqui, porque é uma parada que, mano, eu tô enrolando ele, vai uma cota, assim, não, tu vai gravar no bairro, tu vai gravar, vai falar o bagulho. Então, eu tenho essa fama aí de enrolar as pessoas, mas não era maldade, mas, Vini, muito obrigado. Não era amor, era cilada, né, mas o Vini tá ligado aí, pô, mal respeito pelo selo, pela banda, por tudo assim, né, mano, a gente é camarada, fumamos um cigarrinho juntos aí, pô, deixar a voz maravilhosa, é, time do tabagismo aí, Eu vou só fazer um apanhado aqui, porque, né, se inscreva no canal, caso não sejam inscritos, deixa o seu like, deixa aí as suas impressões sobre sepultura com S, sepultura com C, sepultura com J, né, toda essa parada aí, é, fiquem ligados aí, porque no dia 12 do 8, vai rolar o show aí com Vantas, Enigma, Ex Máquina e Lótico, lá no Fenda, 315, então é, rua Doutor Cândido, Espinheira, 315, em Perdizes, vai rolar esse bailinho muito louco, então é isso, temos também a nossa pré-venda de camisetas, manga longa, e gorrinhos, pra você proteger os, você que é calvo, opa, opa, é, o gorro, o gorro eu vou pegar, a blusa, a blusa eu peguei, cara, o manga longa tá bonita, agora, a toquinha, pra mim, que eu já tô começando a não conseguir mais fazer o moicano, o moicalvo, né, tá na hora, então, compre gorrinhos, então vai lá em, bailedocapiroto.com.br, e é isso, e também estamos no Twitter, ou X, e também no Instagram, certo? Então valeu, até a próxima, e espalhem a palavra. Acabou!